Olá, eu sou Roberto Chiniachiki e eu quero conversar com você por que eu afirmei que 2016 é o ano do marketing multinível. Duas razões. Primeira, um milhão de empregos formais foram fechados no Brasil no ano de 2015. E eu quero falar para você, provavelmente, mas um milhão, um milhão e cem, um milhão e duzentos mil empregos formais serão fechados. Não é que pessoas foram demitidas, a posição foi fechada. Então, o que aconteceu? Eu trabalhei para uma rede de marketing direto esse ano. E essa empresa, eles trouxeram, num prazo de dois ou três meses, aproximadamente, eu não tenho o número certinho, trezentos, quatrocentos, quinhentos mil pessoas para trabalhar nessa empresa. Você consegue imaginar? O que aconteceu com esse um milhão de pessoas? Eu vou falar para vocês uma coisa triste. Quando a pessoa fica desempregada, a primeira tendência dela é de procurar emprego. Só que a posição foi fechada. Então, ela não vai arrumar emprego. E aí ela vai queimar o que ela ganhou na rescisão do contrato. Aí ela vai pensar em montar uma empresa. Quando ela pensar em montar uma empresa, alguns vão montar uma empresa e outros vão ver que eles não têm dinheiro para montar uma empresa. E aí ele começa a pensar assim, puxa vida, eu preciso de pelo menos mil reais para poder tocar a minha vida. Eu preciso de mil e quinhentos reais. Eu preciso de dois mil reais. Para onde que ele vai olhar? Ele vai olhar para o negócio de marketing multinível. Por quê? Porque é a melhor maneira da pessoa ganhar mil, mil e quinhentos reais, dois mil reais. Faz sentido isso para você? Então, vê, esse um milhão, um milhão e duzentos, um milhão e trezentos, vão procurar marketing multinível. Portanto, eu quero falar para vocês, esse é o ano do marketing multinível. Bom, hoje eu fiz uma convenção de hotel, um dos maiores hotéis e resorts do Brasil. E o que eles falaram para mim? Eles falaram assim, Roberto, a gente está lutando para fechar o mesmo número de negócios, só que a gente não vai conseguir repassar o custo da inflação para os nossos preços. Então, o que vai acontecer? Muitos pequenos empresários, médios empresários, que tiverem sucesso, não vão conseguir repassar o preço da inflação para o negócio dele. Então, vai ficar faltando mil reais, mil e quinhentos reais, dois mil reais, no orçamento dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar esses mil reais, esses dois mil reais, e ele vai pensar, marketing multinível. Aí, eu quero falar para você, o Brasil tem milhões de fisioterapeutas, de médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, e essas pessoas não vão conseguir repassar a inflação para os seus preços. Então, o que acontece? Eles vão precisar de mil reais, mil e quinhentos reais, dois mil reais. E eles vão olhar para quem? Eles vão olhar para marketing multinível. Por quê? Porque ele vai entrar com um preço, um valor, uma quantia ilisória, e ele tem chance de, num prazo de seis meses, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, fazer mil reais, mil e quinhentos reais, dois mil reais. Eu não estou falando de dez mil, de vinte mil, eu estou falando de mil, mil e quinhentos, dois mil, trabalhando nas horas vagas. Então, o que eu estou falando para você? Eu estou falando, somando, profissionais liberais, pequenos empresários e pessoas desempregadas, você vai ter de cinco a oito milhões de pessoas procurando marketing multinível. Aí você vai falar para mim, Roberto, legal, essas pessoas vêm e elas começam. Mas será que elas vão dar certo? Bom, para elas darem certo, elas precisam de quem? De você. De você, um profissional que ajuda essas pessoas a ganhar dinheiro, que orienta essas pessoas, que dá força, que aumenta a autoconfiança. Então, eu quero falar para você, se você já está no negócio de marketing multinível, é hora de entrar com uma energia total, entrar com um garra total. Se você está pensando em entrar no marketing multinível, o que eu quero falar para você? Escolha uma empresa sólida. Primeiro, escolha uma empresa sólida. Escolha um líder consistente. Olha para essa pessoa, olha nos olhos e responde aquela pergunta. Ela é uma pessoa confiável? Ela é uma pessoa competente? Ela é uma pessoa que tem vontade de te ajudar? Por quê? Porque o seu patrocinador vai acompanhar você por toda a sua vida, nessa carreira, nesse negócio. Então, se você está pensando em entrar no mundo do marketing multinível, que eu acho uma das melhores opções de negócio hoje, tenho certeza que é a melhor opção de negócio no ano de 2016 e provavelmente no ano de 2017. Por quê? Porque muita gente vai entrar nesse negócio. Então, eu vou falar para você, você tem que escolher com muito carinho, com muito critério, a empresa e o seu patrocinador. Roberto, eu já estou nesse mundo de marketing multinível. Então, beleza. Então, é conosco. Eu já dou coach, já dou orientação e já faço. Você assistiu palestra minha de marketing multinível há mais de 30 anos. Eu tenho acompanhado. Eu sei quem dá certo e sei quem não dá certo. Então, para você dar certo, é muito importante que você saiba ajudar as pessoas a realizar os seus objetivos, a realizar as suas metas. Então, eu quero muito que você pense em como que eu ajudo, como você ajuda, como eu ajudo as pessoas a realizar as suas metas. Tá? Para, pensa nisso. Eu vou gravar um outro vídeo para você. Se não esse vídeo ficar muito longo, no próximo vídeo eu vou ensinar para você como ganhar dinheiro com marketing multinível. Mas, pensa nessa oportunidade. 7, 8, 9, 10 milhões de pessoas vão entrar no negócio de marketing multinível. Leva um mês de multinível para trabalhar com você. Muito sucesso!